É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Quando me vê senta, tu vai gama quando me sentir Oh, eu sempre te excita, esse é o master tiramina aqui Novinha, vê se não mexe comigo Que o meu estilo é neurótico E o que corre em minhas veias é sangue bandido É por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Oh, filha, vê se não mexe comigo Que o meu estilo é neurótico E o que corre em minhas veias é sangue bandido É por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Oh, filha, vê se não mexe comigo Que o meu estilo é neurótico E o que corre em minhas veias é sangue bandido É por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, é toda essa porra, vai Quando me vê senta, tu vai gamar quando me sentir Oh, eu sempre em te excita, esse é o macete da mina aqui Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu estilo é neuroticão E o que corre em minhas veias é sangue bandida, é por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não Oh, FIHA, vence ou mexe comigo, que o meu estilo é neuroticão E o que corre em minhas veias é sangue bandida, é por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não Oh, FIHA, vence ou mexe comigo, que o meu estilo é neuroticão Eu que corre em minhas veias é sangue bandida, é por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, ele quer sacanagem